E agora vamos falar de futebol pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O Santos derrotou a Ferroviária ontem em partida transmitida pela TV Brasil e é o líder do Grupo 1 da competição. Na Vila Belmiro, a Ferroviária saiu na frente contra as meninas do Santos. Nenê abriu pra cá. É da Ferroviária! Mas Aliná empatou para as Sereias ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Ketlin virou o jogo pra cá final. Santos 2, Ferroviária 1. O Botafogo da Paraíba jogou fora de casa e eliminou o Viana do Maranhão do Campeonato Brasileiro Feminino. Claudiane abriu pra cá para o Botafogo. Maria Bethânia de pênalti ampliou pra cá final. Zero para o Viana do Maranhão, dois para o Botafogo da Paraíba, que agora é o líder do Grupo 4.